Música Arcebispo Russo, o Parlamento Nacional, atestalera a esboça o lei com a nova liberdade religiosa. O de assegura a liberdade religiosa não promove a identidade nacional e a nação democrática, mas precisamos que a lei ainda regula a liberdade religiosa e o território. A identidade ida, a identidade ida, a conhecência é pela raquia, a paz, liu-liu, timor ida, na maioria católica, mas agora a presença, seitas, religiões, baracos, então a minha governadora, qual é ela, o oitavo governo, o oitavo governo, o oitavo governo, o ministro de justiça, qual é a natureza, qual é a lei que é esboça o ida com a liberdade religiosa. A lei religiosa é a torcida, a torcida, tem que atacar na nação democrática, na nação livre, mas temos que ter respeito a malu. Tuira, arcebispo, uma quereira precisa de um esboço leída, quando a liberdade religiosa, onde ela protege, não define a identidade timor-nean, não da nação, na maioria, será católica. O exemplo é que a gente tem que ver com a gente que tem que ver com a gente que tem que ver com a gente. E necessidade e urgência ainda tem que tratar a tua área. Tem que ser uma coisa que tem que garantir que a tua área é de paz, unidade, que a tua área é de respeito ao mal e que a tua área é de longe. Artigo Sanulo Resenro, a Constituição RDPL-Hakere, Estado reconhece no respeito a FIARUION, em vez de ser a minha organização e a liberdade, em vez de ser a atividade religiosa, Equipa Cobertura, GMN.